oi oi pessoal aqui é o Thiago Leonardo agora atendendo ao pedido ou a solicitação ou a pergunta do canal dub comic que é esse daqui ele mandou pra mim uma seguinte mensagem sensacional brother o meu adobe audition não tem som você tem algum vídeo explicando esse erro bem estou fazendo esse vídeo agora canal dub comic show quando o seu adobe audition no caso você tem um projeto igual tem aqui ó tá vendo monte de coisa gravada tem um playback aqui tem vozes aqui tem voz gravadas em todo local e quando eu dou play clicando aí na barra de espaço ou senão nesse botãozinho que é um triângulo é em virtual investido né é falar não toca nada 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 eu tô apertando aqui o espaço do teclado o que fazer porque não sai nenhum som né é porque a opção de playback ou de reprodução do adobe audition não está selecionada corretamente e como é que eu faço isso eu vou até em options depois eu vou em deve-se order depois aqui vai aparecer uma água para mim também chamado playback deve-se então aqui que a gente vai poder configurar aonde que vai sair o sony vai ser produzido o som do adobe audition eu tenho três opções aqui no meu computador aqui a trick capture que é a minha placa de áudio ok o melhor que a minha interface ou eu posso usar os outros falantes do próprio windows que é da do dispositivo e da realtech high def ou também tem outra forma aqui que é a wave mapper bem como eu utilizo a minha interface eu vou utilizar eu vou escolhê-la então clique em cima da opção que eu quero e depois vou para clicar em use então automaticamente vai sair daqui do anjos deve-se ou seja é playbacks não usados para os playbacks que vão ser utilizados na reprodução aqui percebam que antes do nome da minha interface aparece um um st significa first em inglês que significa que é a mesma coisa que primeiro em português então a primeira opção que o adobe audition vai escolher para reprodução eu posso então escolher a segunda e terceira opção caso a primeira de pau tá então a segunda opção vai ser os autos falando se é o tech clico em use perceba que agora vai aparecer uma outra é construção que é 2 mt significa secando ou seja segundo e depois o em mapper clico em uso vai pra lá parece ter é 3 rd que significa ter ou terceira opção tá e assim então eu vou poder é ser assim eu seleciona tão me embaralhando todo nesse vídeo seleciono qual que vai ser a ferramenta de reprodução de áudio depois eu clico em ok está tudo configurado e agora eu posso então dá um play na música para poder ouvir vamos lá e assim você soluciona esse problema ok agora se você fizer todos esses passos meu querido canal dub comic e não der certo tenta reinstalar o adobe audition ou repará-lo aqui no meu canal eu ensino como você pode repará-lo tem um vídeo lá ensina com ensinando como reparar o adobe audition é isso aí pessoal beijão vejo vocês no próximo vídeo e eu fui eu tô muito mais muito muito cansado tchau 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 tchau